Olá, agora que vocês já me conhecem, já sabem das minhas lentes, já sabem disso que eu sou, eu vou apresentar um pouco mais de mim. Como a primeira situação que eu gostaria de falar, eu vou falar um pouco da minha vida para São Paulo, de como eu vim fazer faculdade em São Paulo e de como eu consegui isso. Foi uma coisa bastante difícil na minha vida, uma vez que eu já sou filha única, meus pais moram no interior de São Paulo e meu pai tem um pequeno negócio. E para ele foi muito difícil aceitar que eu não queria trabalhar com ele e que eu desejava fazer um outro curso que não tivesse a ver com a área que ele trabalha e conquistar o que eu queria com os meus méritos e fazer uma carreira. Eu tive um pouco de dificuldade dentro da minha casa, tive que conversar muito, tive que expor muito os meus pontos de vista e mostrar para eles que era a minha vida, que era aquilo que eu queria, que era aquilo que eu desejava. No primeiro momento eles não me apoiaram, então eu tive que conversar muito para conseguir fazê-los entenderem, fazê-los meus pais entenderem que era a minha vida, que eu precisava disso. E com isso eu, depois de muita conversa, depois de muito diálogo, eu consegui fazer a faculdade que eu quis, entrei na faculdade e vivo em São Paulo hoje, faz 5 anos. E hoje eu tenho a certeza de que eu fiz o que era melhor para mim, que eu tive uma boa escolha e que hoje os meus pais me apoiam muito nessa escolha e eles torcem pelo meu futuro, sabem que eu estou feliz, sabem que essa decisão foi minha e eles apoiam isso hoje. E numa segunda situação que aconteceu também na minha vida, foi um desafio, um desafio pessoal também, mas principalmente profissional, que me foi posto quando uma chefe minha saiu de férias e eu fiquei responsável por um grande evento de uma multinacional. Eu tive que coordenar toda a parte de comunicação, materiais de comunicação desse evento, tudo que iria acontecer nesse evento, tudo o conceito do evento, junto com o cliente e com a agência de eventos. E eu precisei coordenar todo esse trabalho e aprovar bestas com o cliente, fazer reuniões, que foi um desafio para mim, uma vez que eu não estava preparada, uma vez que eu não tinha esse tipo de conhecimento prévio, que foi realmente um desafio que eu superei, que eu tentei, e que foi muito bacana, foi muito legal, porque o cliente gostou muito no final do evento, ele elogiou muito o trabalho, a minha chefe também gostou muito do meu trabalho e foi isso que aconteceu. Obrigada.